Meus maninhos, beleza com vocês? Aqui quem vos fala é Vulcano do Som E hoje eu vou estar falando aqui a vocês Sobre o PowerSystem A4500D É um módulo, certo? Digital É muito conhecido aí, principalmente no Ceará Os pessoal gostam muito dele, curtem muito Eu não sou muito fã, mas Como eu trabalho com som, eu vendo todas as marcas E esse aqui é bem querido pelo povo E eu vou aqui dar umas dicas sobre esse Geralmente ele é usado em dois zeros de 18 de 3 mil Quase todos os paredões do Ceará é usado Ou um A3500 ou um A4500 Lembrando que o A4500 ele vai dar mais grave Mais pancada, mas tem que saber Usar a regulagem perfeita Para não haver Para não aquecer a bobina do alto-falante Ok? Tem que saber isso aí Beleza? Vamos lá Aqui ele tem dois RCA É simples, coisa simples Tem a chave aqui que deixa só o grave Certo? E por som normal, ok Por som sai todo simples Tem o clipzinho aqui Beleza? Aqui é o divisor de frequência Aqui é o ganho Aqui é a série dele A4500D Agora ele é grande Ele dá Quase dois palmos Ou seja Daqui Daqui até Aqui ele dá uns Quarenta centímetros Ok? Aqui do outro lado Temos o cabo 30 Aqui Certo? Aqui no meio Tem o LED Aqui do Power Que o cliente aqui Empurrou ele Tá lá dentro Aqui é para o remoto Certo? É Aqui é só mais O nomezinho dele PowerSister E aqui é para as caixas Aqui ele recebe até o cabo 10 Certo? E aqui temos um ventilador Para resfriar o saído de som Só lembrando que Esse aqui é usado Certo? Eu estou com ele aqui Que ele está com defeito E eu vou Fazer o Reparo nele E eu aproveitei Para fazer um vídeo Ok? Ele é Ele tem muito peso Certo? Ele é bem Pesado Só com a mão Só com a mão Não dá para levantar ele Certo? Ele é bem Pesado Ele Certo? É É É É Ele pode ser usado Para Para grave Para médio Para agudo Vai depender Vai depender do tamanho Do som Certo? E geralmente Ele Ele é usado Para Para grave Geralmente Quase todos os sons Ele é usado Para grave Geralmente São para dois graves Ou até três Mas já três Já fica sim Qualidade de som Geralmente Ele é usado Só para dois Para dar aquela marra Aquela pancada Aquele grave Aquele gravisão Pancada Chibatada mesmo E para médio Ele não fica muito Muito bom Porque Eu não sei Vai Porque vai depender Do tanto de médio E da impedância Que esse aqui Ele é dois homos Certo? Eu acredito Que tem ele Em dois Em quatro Em oito Eu acho que não existe Não Mas em dois Em quatro Tem dois Quatro Um Certo? E Ele é só um Canal Eu não sei Para que Dois RCA Se ele é Só um Canal Era para ser Igual os Bandais Que é só Um RCA Eu acho Que seria Mais prático Mas Cada Série E cada Marca Tem as suas Diferenças Mas Para quem gosta De Power Sister Pode usar Tranquilir É uma boa Marca Certo? Não é a minha Favorita Mas Tem uma boa Qualidade Aí Viu Esse aqui É digital Ok? Qualquer dúvida Sobre Como Ligar E Você As 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 Obrigado.